Olá, tudo bem? O Elas no Comando está no ar e hoje vamos falar sobre redes sociais. Como é que você usa a sua? As sugestões influentes, Lorena Lima e Lisandra Mota, vão falar um pouquinho da experiência delas. Uma é blogueira, aliás, as duas são blogueiras, que uma trata sobre moda e a outra dá dicas de ser mãe, onde comprar comida, como vestir o filho, onde passear. Meninas, tudo bem com vocês? Prazer em recebê-las. Obrigada. Me fala, onde é que começa essa paixão pelas redes sociais e vocês vivem disso hoje? Sim. Onde é que começa a história de vocês aí com essas redes? Minha história, ela começou na época de blog mesmo. Fui influenciada por um livro que eu lia e aí eu falei, gente, eu tenho que ter isso aqui, que achava o máximo ter um diário eletrônico, porque no livro a menina abordava justamente isso. Eu falei, minha tia, você tem que fazer um blog. E aí ela criou pra mim, fez um layout lá, todo fofinho, e eu comecei a fazer disso um diário eletrônico. Comecei a compartilhar. Na escola, minhas amigas liam, mas era muito público da minha idade. Depois, com as redes sociais, se tornou algo mais expansível. Você tinha nessa época quantos anos? Dez anos. Dez anos de idade. E você falava nesse blog sobre o quê? Meu dia a dia. Eram coisas que eu desenhava, eu sempre fui apaixonada por moda, então vestidos que eu desenhava, roupas que eu achava muito legais, eu ia lá e publicava. E depois de um tempo surgiu as redes sociais. Em 2014 aconteceu a minha festa de aniversário e aí tinham muitos convidados. E aí eu falei, tenho que ter um jeito de me comunicar com as pessoas que vão e deixar elas também na curiosidade, né? Porque pra mim é assim, o momento mais especial da minha vida. Você fala nos seus 15 anos. Sim. E aí eu comecei a fazer o quê? Contar detalhes do que ia acontecer na festa. Tanto que antes o nome se chamava Vidinha da Liz Ribeiro e se transformou em detalhes secretos justamente por conta da festa e de todos os detalhes que eu contava lá. O pessoal começou a entrar e na época tinham 500 convidados, ou seja, o blog, tipo assim, pulou de 30 visualizações a mil, justamente por isso, porque no convite tinha também... O endereço do blog, onde as pessoas começavam. Essa sua história de desenhar roupa, de gostar, vem e tem uma influência da sua avó, que você nem falava antes. Sim, minha avó. Ela que é costureira, fazia várias coisas pra mim. E toda uma vida ela me mostrava revista, a gente pensava em modelos juntas, a gente é muito unida, sabe? E aí eu acabei recebendo toda a influência dela. Você é estudando de moda, por sinal. Sim, eu carreguei o legado dela. Lorena, sua história começa onde com a história do blog, com as redes sociais? Quando eu fiquei grávida, né, do meu primeiro filho, Luiz Gustavo, eu vi a necessidade de estar compartilhando meu enxoval no Snap na época. E aí algumas amigas minhas que nem estavam grávidas, nem eram mães, começaram a me incentivar, né? Poxa, porque você não cria um Instagram só pra dar dicas sobre isso e tal, você já entende um pouco sobre isso? Porque eu já trabalhei com fotografia também antes. Sim. Então vai ser bacana pra você, só que na época eu não dava muito ibope, né? Fui deixando acontecer, aí do Snap passei pro Instagram também, quando ele nasceu. Aí ainda esperei um bom tempo pra poder tomar a decisão. E aí foi quando eu criei o Mundo Baby LG, que na época era Mundo Baby LG. LG é o quê? Lorena? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, tá. É, do Luiz Gustavo. E aí começava a compartilhar, quando eu ia ao shopping, o que eu fazia com ele, o que eu levava na bolsa dele. E aí eu percebi que começou a ter aquela interação com outras mães, realmente me procuravam pra tirar dúvidas, né? Pra também trocar experiências, trocar experiências de atendimento de algumas lojas, valores. Aí foi quando teve a questão da introdução alimentar, então aquelas dúvidas, o que é que pode, o que é que não pode, porque ele come. Luiz Gustavo tinha uma aceitação muito bem com os alimentos, então foi um tema também muito importante pra mim, né? Pra minha subida, porque as visualizações eram, assim, surreais. Agora me chama a atenção, você não tem informação na área médica. Não, não, não. E você dá dicas de alimentação. Isso. É complicado um pouco isso. É um pouco, porque as pessoas seguem uma orientação de alguém que não é especialista, né? Sim, 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 verdade. E que deu certo pro Luiz Gustavo, pode não dar certo pra outra mãe. Certo pro outro, com certeza. Ou seja, a rede social também tem... Tem, isso. Quer dizer, a rede social não. Quem está passando a informação tem que ter uma tremenda responsabilidade. Foi quando me surgiu a ideia de mudar o nome, né? Mãe atenta, né? Porque como muitas pessoas me questionavam isso também, mas eu sempre tinha ajuda de outros profissionais. Eu tinha uma prima na época que me ajudava muito. Tá, e sua prima fazia o quê? Nutricionista. Então, ela me auxiliava, assim, nessas informações com bases científicas e aí eu passava pras minhas seguidoras. Eu não postava nada aleatório, tipo, né? O que eu acho. Sim, que é importante, né? Porque, aliás, rede social é fabuloso, né? Isso. É um mundo muito bacana, se bem usada. Isso, com certeza. Vocês agregam muito isso à vida de vocês e à vida de outras pessoas também. Mas é importante se dizer que rede social nos deve levar tudo ao pé da letra, porque tem muita coisa confusa, muita coisa que é invencionista e que deu certo pra mim, pode não dar pra você, pode não dar pro seu vizinho, pode não dar pro outro. Então, tem que ter muito cuidado. Sobretudo quando se fala de saúde, de alimentação, dessas coisas. É, com certeza. Muito mais rigor, muito mais cuidado com isso, né? O ideal é se procurar um especialista pra falar sobre essas questões, né? É, com certeza. Esse é um alerta que é importante que seja feito. Aham, eu sempre deixo. Eu conto isso muito bem, porque as pessoas, elas se atentam às redes sociais, às dicas, e às vezes acabam levando ao pé da letra. E eu sempre falo que dá certo comigo, pode não dar com você. Perfeito, porque você tem, no seu caso, que trabalha com moda, isso é muito mais, isso é muito claro também, porque você tem um físico, um estereótipo, né? Um tipo físico que lhe permite determinadas peças, que o outro não vai ficar legal, né? A moda que combina com você pode não combinar comigo, então, isso é muito... Que é outra coisa. É, é complicado. A rede social e TV, elas ditam muito normas, né? É, com certeza. Então, às vezes as pessoas botam um saco, alguém veste um saco e amarra na cintura, fica bacanésima. E alguém vai lá, veste um saco e amarra na cintura, fica uma desgraça. É verdade. Mas é porque alguém vestiu e ficou legal, eu acho também que vai ficar legal em mim. Não é assim que funciona. É, as pessoas, elas se deixam influenciar bastante pelas redes sociais. Mas é bem necessário colocar um filtro, sabe? Principalmente porque vem informação de todos os lados, às vezes vem informação de qualquer jeito. E aí a gente precisa estabelecer muito bem esse tipo de coisa. Claro, e buscar especialista pra falar. Você quer falar sobre alimentação? Chama alguém, um nutricionista, um pediatra que pode falar sobre isso. Isso, com certeza. É importante essa questão. Com certeza. Mas me fala, você tem 30 mil seguidores, mais ou menos, né? Isso. Quem são essas mulheres que seguem você? São sergipanas, né? Que me acompanham diariamente. Encontro com elas no shopping, né? Elas lhe reconhecem? Me reconhecem, me reconhecem. Reconhecem os meus filhos também. Às vezes eu não estou com meus filhos, só está ou o Luiz Gustavo ou só o Lorenzo. E aí reconhecem, falam com minha mãe. Às vezes a gente diz, ah, é o Luiz Gustavo, do Mãe Atenta. Então é bastante legal, né? Essa troca, assim, de carinho. E é isso. Legal. E você descobriu isso. Quando você falou assim, eu tenho a necessidade de falar, postar o enxoval do meu filho. É necessidade ou vaidade? É. Os dois, né? Os dois. Necessidade para quem? Ixi, que pergunta. É. Não, eu vi, assim, a necessidade, no caso, para poder estar mesmo passando essa experiência, né? Para outras pessoas, de repente. De ver como é que montava o show do bebê. Isso, isso, isso. Perfeito. Certo. Me fala da sua experiência. Você tem cerca de 85 mil seguidores. Sim. Quem são essas seguidoras e como é que elas, como é que vocês começam a agregar isso? As pessoas começam a chegar e dizer, ó, que legal, isso aqui é bacana, vou seguir. Vou seguir e vou tentar acompanhar o que elas ditam. Sim, minhas seguidoras, elas começaram muito na região do sertão, que era Glória, Muita Alegre, a cidadezinha. Você é daqui? Sim, daqui de Aracaju. E depois começou a expandir. Eu vim morar em Aracaju há um ano atrás e aqui eu tenho um público muito grande e a maioria. Sim. Então já houve esse laço. Maceió também foi uma região que, assim, cresceu absurdamente. Sim. Então são as regiões onde eu tenho mais força. Até pela proximidade, né? É, e como eu fechei algumas ações lá também, então ficou tudo muito unido, sabe? Sim. Foi muito vista lá também. Foi legal. Lorena, você é microempreendedora. Você tem uma loja virtual de roupas, de crianças. Isso. Natural. É. Contada para o seu público, né? Mas, exceto a loja, vocês vivem financeiramente das redes sociais? Com certeza. Dá para dizer uma média de quantos vocês faturam com rede social hoje? Dá. Varia, né? Depende do mês. Eu, mês passado mesmo, faturei em média de 2, 2,500. Certo. Certo. Você falou que tinha parceiros, não precisa citar os nomes dos, mas você tem parceiros que também que lhe procuraram, parceiros que trabalham de alguma forma com criança, com produtos que servem a crianças, que lhe procuraram e eles lhe pagam para isso? Isso, me pagam para isso. Tá. Esse valor já é fora parceiros ou com parceiros? Com parceiros. Com parceiros. Com parceiros. Lisandra? A média é mais ou menos essa, porém, varia. Sim. Porque o que acontece? Venda de imagem para campanha, tudo isso acaba somando. E tem épocas que acontecem mais public posts, porque é essa forma que a gente fatura, por exemplo. Traduz para... O que é public post? Vamos lá. Um public post é, por exemplo, você tem uma empresa de, sei lá, roupa feminina. Tá. E aí você me procura, você quer visibilidade para a sua marca, você quer seguidores no meu, no perfil das que me seguem. Sim. Que é mais ou menos mulheres da classe A e B. Sim. Que são bem conectadas à moda. E estão na faixa de 18 a 34 anos. Certo. Mais ou menos nessa idade. E aí sua marca quer justamente esse público. Você me procura e aí eu vou oferecer as postagens para você, você vai fazer mais ou menos um direcionamento para mim, vai dizer o público, vai dizer a forma que você quer atingir. E aí eu vou lá, realizo as postagens, publico, por exemplo, o meu look do dia, falo para as pessoas sobre tal tecido, visto, mostro como ela é interessante, onde pode ser usada, o porquê disso, de que forma o recorte dessa roupa vai valorizar você que é uma mulher mais alta ou você que é uma mulher mais baixinha. E isso acaba vendendo o seu produto. Sim. E é essa a forma como os dois lados ganham, sabe? Eu vendo minha imagem e vendo meu serviço de divulgar e você vende os seus produtos. A partir do uso da sua imagem. A partir do uso da minha imagem. No seu caso, os seus modelos são seus filhos ou você também vai junto? Isso. Não. Os três juntos. Poucas vezes. É. Poucas vezes sou eu. São mais eles. Eles têm que idade? Um tem três anos. O Luiz Gustavo tem três anos. É, o Luiz Gustavo tem três anos e o Lorenzo tem onze meses. O Lorenzo também já é modelo. Já. Já ganha dinheiro para mãe. Já, já, já. Ele é mais na parte de fraldas, né? Tá. Porque ele ainda é muito pequenininho. Ainda não dá para botar assim certinho para tirar a foto, né? Ainda tem aquele trabalhinho. Mas já o Luiz Gustavo já é mais fácil. Eu tenho um grande parceiro que ele está até com... No Brasil todo, né? Sim. A imagem do meu filho está rodando o Brasil todo. Vários shoppings. Então, isso é bem bacana também. Sim. Então, alguma seguidora de repente de João Pessoa me enviou e disse, Olha, eu vi o Luiz Gustavo e me mandou a foto. Então, a gente fica, né? Bem... Sim. Vai e dói. É. E vendo o resultado do trabalho. Isso. E vendo o resultado. Porque na verdade isso é uma construção. Com certeza. Com certeza. E me fala outra coisa. Quando vocês decidiram fazer, viver disso, certamente, não sei se houve uma certa reação, uma certa rejeição. Às vezes da própria família, dos próprios amigos. Como é que vocês lidaram com isso? A princípio, para a minha família, o pessoal é muito tradicional. Então, entrou para sair da escola, vai fazer faculdade disso, daquilo, vai fazer concurso. E aí, chega eu, mostro para todo mundo que eu ganho dinheiro. Lisandra ganha dinheiro como? O que é que você vai fazer? Vou ganhar dinheiro com rede social. E todo mundo... O quê? Literalmente com a cara. É. Como é, Lisandra? E que negócio é? Você vai ficar o dia todo no celular? Falei, não. Aí, deixa eu explicar. Expliquei, assim. Mas é uma coisa muito nova, sabe? Sim. Que ainda as pessoas têm muita dúvida. E aí, o pessoal ficava em cima. Eu fui a passos lentos, sabe? Cidando, mostrando. Mostrando também. E isso, de fato, é uma das profissões do futuro. Eu sempre fico comentando com minha mãe. Antes, as crianças, elas tinham desejo de quê? Eu quero ser atriz, eu quero ser modelo, eu quero ser isso. Astronauta, sei lá. Hoje em dia, você pergunta para uma criança o que é que você quer ser. Quero ser youtuber, quero ser blogueira, quero ser isso. Eu fico brincando porque as pessoas vão perguntar qual é a senha do Wi-Fi na maternidade. É mais ou menos isso. Minha prima, por exemplo, ela pequenininha, pega o celular e faz vários vídeos falando. Aliás, as crianças hoje, elas conseguem dar aula para a gente, pelo menos para mim. Me dão muita aula porque eu sou péssima em tecnologia. Então, as crianças têm uma facilidade enorme. É verdade. A gente tem que ter essa abertura. O que é razoavelmente saudável. Não 100% porque você tem que ter muito cuidado com isso também. Tem que estar muito bem monitorada, né? Muito bem monitorada, sobretudo monitorada. É isso que eu queria falar. No seu caso, você começou muito jovenzinha. No blog havia muito, aliás, não havia riscos, praticamente, porque você estava lá em casa e era você com você. É. Quando vão para as redes sociais e aí Instagram, a coisa da publicização da imagem e da interferência de outras pessoas nessa conversa, como é que foi, como é que os seus pais reagiram? As pessoas estavam perto de você e reagiram. Então, meus pais, eles sempre tiveram muito cuidado comigo com relação a essas coisas. Eles sempre filtraram o que eu ia publicar. E depois de um tempo, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eles falaram, deixa eu ver, como é que ela vai se sair agora sem os comandos? E aí, o que a gente fez? Resolveu colocar uma parte da vida, assim, mais uma outra parte a gente deixa muito guardado, sabe? Muito reservado. Tanto que há momentos que eu realmente falo, gente, hoje eu vou me desconectar porque eu preciso estar com meus pais. Sim. E eu não deixo que minha vida, ela seja totalmente escancarada, sabe? Nem tudo é publicizado. É. Não tem uma necessidade disso. Os seguidores, eles se sentem próximos, mas a gente precisa estar muito ligado a isso porque existe muita maldade nesse meio. Existem muitas pessoas ao redor e você perde a noção de quem está ali por perto. É verdade. Essa é a pergunta que serve para você, mas depois a gente vai falar, tudo bem? Certo. Fique-liqueira, quero saber como é que Luiz Gustavo e Lourenço não reagem ainda, mas você deve ter esse cuidado com eles. Com certeza. Vamos a um breve intervalo, voltamos falando com Lorena Lima e com Lisandra Mota sobre redes sociais. Até onde elas são benéficas? Até já. Tchau. 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 Obrigado.